Salve, salve família gerações, beleza com vocês? Cleitão aqui na área com mais um dos nossos vídeos bem básicos aqui do canal. Família, vídeozinho rápido básico pra mostrar pra vocês aí, ó, nova configuração e os filhotes que a gente separou pra largar o canto! Os filhotes estão começando a cantar já pra caramba, galera, eu vou mostrar alguns aqui pra vocês. Mas aí, mostrando pra vocês aqui primeiro, ó, como é que tá ficando as configurações, segue aí, ó, a lavagem das gaiolas, acabei de separar mais um casalzinho aqui, ó, espanholinha macho aí, ó, já começando a trocar de pena. Olha o filhote dele, galera, olha o tamanho do bichinho aí, ó, acabei de separar. Olha lá o tamanzinho ali, ó, ainda tá com algumas palhazinhas de pena, mas vai começar a crescer logo, logo. E fiz algumas mudanças aqui, ó, ainda tem filhotes ali, ali, ali e lá. Mas eu já separei alguns filhotes, vou mostrar pra vocês ali. Mas antes de qualquer coisa, ó, galera, já pedi pra vocês aí, ó, não tá inscrito, pô? Dá essa moral pra gente, se inscreve aí no canal, não esquece de deixar esse vídeo de notificação ativado pra não perder as novidades que a gente tem postado aqui no canal. Likezinho maroto pra ajudar a gente pra caramba. E se possível, galera, dá um confere lá na nossa lojinha da Família Relações. O link fica sempre na descrição do vídeo e no topo dos comentários, beleza? Pois bem, galera, olha só. Aqui, ó, a gente já tem ainda alguns vermelhos, matrizes, aqui e aqui. São alguns vermelhos, matrizes. Esse era um agata vermelho que eu peguei, ele não tava pigmentado, galera. Ele começou a trocar de pena, tô pigmentando ele, ele ainda não ficou 100% não, mas olha lá, ó. Tá bonitinho o bichinho. E aí, aqui a gente tem bastante filhotes. Olha só esse filhotinho de vermelho, mosaico, como é que ele já tá ficando pigmentadinho legal, galera. Ó que show de bola. Tá trocando de pena, fazendo muda de pena de ninho, ó lá. Já tá tomando o cara, o bichinho. Esse aqui, ó, esse tá menos. E tem mais um outro ali também que eu tenho que separar. Mas enfim, galera, quero mostrar pra vocês aqui, ó. Ó, trouxe as voadeiras pra cá, ó. As voadeiras não, né? Trouxe uma voadeira de filhotes pra cá. Aproveitando que o Cleitão é gigante, tem quase 2 metros de altura. Então eu fiz essa voadeira aqui, ó. Montei ela com 5 andares. Cleitão, quem tem prendedores ali em cima? Porque aqui em cima, galera, onde estão os raça espanhola, os espanholinhas. Olha só os danadinhos aí, ó. Correram tudo pra lá agora, ó. Tá vendo aí, ó. Tudo espanholinha filhotadinha aí, ó. E aí tem bastante gorgiano. Eles estavam ali no quartinho. O quartinho é meio apertado. Aí se que dá a ideia do nosso amigo Marcelo Rios aí, que teve aqui, falou, pô, Cleitão, vim, se eu não põe eles mais pra cá, você consegue observar melhor. E, de fato, galera, então a configuração do canario, por enquanto, vai ficar mais ou menos assim, ó. Ainda falta um... Acabei de lavar, tô acabando de lavar, na verdade, mais uma ali, mas eu não lavei ainda, porque senão vai escurecer e eu não posso entrar aqui no canario. Desse carrinho aqui, ainda falta eu lavar mais 3 gaiolas pra fechar o jogo, depois eu vou aquela. Pô, Cleitão, mas tá lavando uma gaiola por dia? Basicamente, galera. Porque eu deixo elas imersas ali numa solução pra soltar bem a sujeira, depois no outro dia batam a vaca. Então, aos pouquinhos, a gente vai limpando. E aí, ó, aqui, a gente tá com os filhotinhos de raça espanhola, aqui, ó, alguns brancos e amarelos aqui, ó, que tão sem ser separados ainda nas gaiolas. Tem bastante, já que a gente individualizou, mas alguns ali, só que esses aqui são os que eu desconfio, que são machos, deixa eu vir por aqui, porque eles tão ficando distante. São os que eu desconfio que são machos, mas aí a gente ainda precisa observar, ter certeza de que, de fato, são. Ó cada canario bonitão aí, galera. Tem uns canelinha, tem uns amarelinho, tem uns amarelos de topete, tem uns amarelos nevados, show de bola! Tem uns albinos aí que já tão começando a cantar bem pra caramba. Então eu coloquei aqui, separado aqui, os amarelos, alguns canelas e tal, que eu desconfio que sejam machos. Aqui alguns espanholinhas, que ainda também já não tenho certeza. E aqui, ó, vem os confator, galera. Olha só, esses aí ainda, até que esses aqui ainda são os mais novos, no caso, né? Não são os caçulinhas, mas estão mais ou menos na sequência aí de nascimento por idade. Aqui eu tenho alguns ágatas, tudo filhote, tá, gente? Tem alguns ágatas que a gente já deixou separado aí. Tem alguns vermelhos, e acho que tem uns um ou dois ágatas vermelho mosaico aí. Os outros a gente separou, porque pensa nos bichinhos briguentos, galera. Tive que separar alguns, individualizar outros, porque eles estavam brigando demais. Aqui tem mais alguns tomatinhos aí, ó, da Dona Pathy. Olha só que show de bola. Esse aqui, deixa eu lembrar, é, acho que esses aqui são os na questão, são os primeiros filhotes que nasceram. Olha cada vermelhão lindo que já ficou aí, ó. Isso que a gente já separou alguns, galera. É uma pena que o celular, ele dá uma alaranjada nos canários aí. Mas tem uns nevados aí, galera, que tão coisa linda demais. E aqui embaixo tem mais alguns vermelhos, olha só, que topzera. Tá na faixa de 10, 12 canários aí por voadeira. Tem uns ágatas aí também, ó, que tão simplesmente show. É que eles não param quieto pra gente poder filmar eles. Esses aqui ainda tem alguns aí que tão ainda caindo pena pra pigmentar, mas tem uns e outros aí, galera, que já tão cantando liso. Inclusive, teve alguns filhotes aí que eu precisei separar e colocar individualizado, porque estavam brigando demais. No caso, são alguns ágatas que nem esse ágata aqui, ó. Eu tive que separar quem que é o filhote aí, deixa eu ver. Cadê? Onde que você tá, meu querido? Esse aqui, ó. Pensa num bichinho encrenqueiro briguento, galera. Isso aqui é filhote, ó. Filhotão. Filhotão aqui, ó. Encrenqueiro pra caramba também. Olha só a situação que ficou esse ágata aqui, ó, de brigar lá, ó. Arrancar as penas do bichinho aí, ó. Briga, galera. Briga. Só briga. Ali, ó. Deixa eu ver se ele é filhote, não. Ali não é filhote, não. Enfim, tem bastante filhotinhos aí, ó, ainda separados. Esse aqui, ó, que tá começando a pigmentar bem também, ó. É tudo filhote. Aí tem mais filhotes lá pra baixo. Tem alguns filhotes ainda que faltam separar. É o caso ali, ó. Opa, inclusive aquele ali, agora que eu lembrei. Eu tenho que anilhar ainda hoje, senão depois a anilha não passa direito no pezinho ali. Tem só dois anilhados ali, porque eles estavam menores e até anilhei. Mas aí, sem vergonha, cabrunca da mãe deles aí, ó, arrancou as anilhas do pezinho deles. Então, tô de esperar eles ficarem um pouquinho maiorzinhos, os dois menores, pra poder anilhar. Aí tem mais esses dois filhotinhos aqui, ó. Que topzera total. Esses dois filhotões, esses aqui ainda são os que faltam separar. São os rapazes de tacho. E olha só ali, galera. Essa femezinha aqui, ó. Ó, se vocês observarem ali, ó. Tem um ovinho ali dentro, ó. Ela botou e tá chocando ali dentro. Ô, Cleitão, coitadinha, não vai deixar ela chocar, não? Não vou, galera. Porque, inclusive, o machinho já tá mudando de pena já, ó. É que aqui não dá pra vocês verem agora aqui, porque eu já limpei essa gaiola, não dá pra ver o tanto de pena. Mas o machinho já começou a trocar de pena. Então, não tem jeito. Eu não vou deixar eles a casa lá mais, não. E aí, falta separar os quatro filhotões deles também aí, ó. Olha lá, beleza aí, ó. Quatro filhotões. Ela tinha depenado eles aí, ó. Mas já tá crescendo as penas deles tudo de novo. Já tão tudo bonitão, olha lá, ó. Só falta terminar de crescer a cauda, tá vendo? E aí, a gente vai encerrando a reprodução. E aí, aquele negócio, galera, não para, não para. Olha só, o carrinho aí, ó, cheio de tomatinho da Dona Pathy, não para. A gente já vai separando, já vai escolhendo alguns, selecionando alguns que vão virar matrizes pra gente. Os que a gente não vai ficar, aqui, ó. Eu não consigo pegar quem tá cantando aqui no meio. Quando eu viro pra cá, os sem-vergonhas param de cantar. Olha só que sem-vergonhas aí, ó. É canarim pra caramba, hein, galera? Show de bola demais. Mas, enfim, aí a gente já vai separando aí o que vai ser matriz, o que a gente vai usar pra criar, o que a gente vai acabar passando pra frente. Mas tem bastante, hein, galera? Aqui, ó, cada um tá na faixa de cada gaiola tem dois. Então, só aqui já são praticamente 40. Com mais ali, tem menos dois ali. Então, ali, 40 com... São 40? Não, peraí. 10, 20, 30, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Não, são 40 no total aqui. Então, na verdade, são 38. Aí, aqui tem mais um bocado. Nossa, é canário que não dá nem pra contar. E aí, aos poucos, a gente vai separando, vai fazendo tudo direitinho aí e se preparando já pra temporada de cria desse ano. E logo, logo, a gente vai ter novidade, hein, galera? Tô ansioso pro Domingão aí. Quando chegar no Domingão, vamos ver se no Domingão mesmo a gente tem alguma novidade pra mostrar pra vocês. E, ó, detalhe importante, galera. Separei aqui, ó, mas fiquei super feliz. Porque, ó, vocês podem observar ali, ó, o macho tratando. Eles estão ainda com dois filhotes ali. Eu tirei a criadeira daqui, passei pra lá e confesso que fiquei um pouco assustado com medo da fêmeazinha abandonar. Mas, graças a Deus, não abandonou, não. Ela já tava deitada ali em cima deles, já. Agora, quem tá ali, ó, é o pai que tá tratando deles ali. Vai terminar de tratar. E aí, a gente vai separando os últimos. E ufa! Chega! Fim de época de reprodução. Agora é focar mesmo em muda de penas. Vocês não têm noção do tanto de pena que eu já tirei aqui desse chão aqui hoje. Amanhã é dia de lavar o chão. Mas pensa, gente, no tanto de penas que caem desses bichinhos aqui. Mas faz parte, né? Quem curte, quem gosta, sabe como é que é. Beleza, galera? Chegou até aqui, não tá inscrito? Não esquece de se inscrever e seguir a gente nas nossas redes sociais. Tem o arroba tão gerar coisa no Insta, clica de gerações no Face. Nossa lojinha, o link tá aí na descrição do vídeo. Tamo junto, fiquem todos na paz. Ah, e ó, lembrando, galera, que vai ter brincadeirinha de gaiola de novo, tá? Chama no meu pé na descrição do vídeo e no topo dos comentários. Mas eu dou na parte e adiciono vocês no grupo pra vocês poderem participar. Tamo junto, fiquem todos na paz. Um forte abraço, até a próxima e falou! Tchau, tchau! Tchau, tchau!